Cruzamento, a bola vai rasteirinha, a bola do Yuri. Mais uma vez acionado o David Boca, vai pintar o cruzamento na segunda trave, pode ser um bom momento. O Jordan nem saiu na foto porque pulou para o outro lado e com esse resultado o Vec vai chegando aos 16 pontos e vai subindo para a quinta colocação. Jogada individual do Boca, passou por dois, tirou o cruzamento, olha o lança. Espaço para o lado direito agora, Boca, David Boca, cruzamento na área, Zidane tentou ela... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.